O Sub-20 do Botafogo faz uma boa campanha no Campeonato Paulista. No último sábado, o tricolor venceu o Oeste por 1x0 fora de casa pela primeira rodada da terceira fase do campeonato. Com o resultado, o Pantera lidera o seu grupo com 3 pontos, mesma pontuação da Inter de Limeira. O treinador Ricardo Quante, que está no comando do time desde outubro, cita o que está sendo fundamental para a boa campanha. Eu acredito que tem vários fatores que levaram a esses resultados. O plantel, foram feitas algumas integrações depois da Taça São Paulo, o trabalho de dia a dia, a conscientização, a maneira que a gente está levando, direcionando esse trabalho. E os atletas compraram a ideia e a gente chegou a esses resultados. O nosso dia a dia, nós sempre queremos mais. Os resultados são bons, às vezes algumas partidas não foram tão boas quanto nós esperamos, mas é o que nós buscamos. Cada dia mais e cada dia melhor. Um dos pontos fortes do tricolor é o sistema defensivo, segundo menos vazado do paulista. André Leite, coordenador das categorias de base do Pantera, explica como foi o trabalho até agora. Inclusive, fala do trabalho de prospecção desde o início do ano. A gente iniciou o trabalho lá em setembro do ano passado, num processo de reformulação de um elenco. Então, o nosso objetivo foi começar a trazer atletas mais novos, para que a gente pudesse ter o tempo de desenvolvimento do atleta. O desenvolvimento é a parte que eu acredito no trabalho de formação. Você pegar esse menino lá no primeiro ano de sub-20, seria o ideal no 15, no 17, mas nós estamos fazendo aqui no 20. E aí, lapidar esse atleta, trabalhar as deficiências que ele tem, potencializar as coisas boas que ele tem. E o que tem me deixado muito feliz é isso, é esse trabalho que a gente tem conseguido fazer, com a estrutura que o Botafogo tem nos dado, com a comissão técnica fazendo um baita trabalho nesse sentido de desenvolver, e a gente tem conseguido bons resultados. Agora, obviamente que o nosso resultado final é quando a gente conseguir botar o produto na equipe principal. Agora, para você colocar o produto final, esse atleta chegar na equipe principal, vai uma série de fatores ainda que nós precisamos percorrer, para que esses atletas estejam prontos, para que a hora que eles chegarem ao futebol profissional, eles sejam realmente um ativo do clube. Então, eu com o Pelé, nós estamos sempre muito próximos, o nosso supervisor, o Bruno com o Serginho, o supervisor profissional, e a comissão técnica da mesma maneira. Então, a gente trabalha hoje praticamente no mesmo espaço, né? Então, o nosso ponto, dizer assim, de vestiário, de sala de comissão técnica, de parte de fisiologia, nutrição, é tudo junto com o profissional aqui, e isso ajuda muito a interação. Então, passa que cada treinador do Botafogo conheça um pouquinho dos jogadores da base, troque essas ideias com a comissão técnica, para que quando a gente possa lançar o jogador, a gente consiga fazer isso da maneira mais positiva possível. Do elenco que disputa o Campeonato Paulista, apenas cinco atletas são nascidos no ano de 2003, enquanto os outros são nascidos em 2004 ou em 2005. O próximo adversário do Fogão na competição será a Inter de Limeira, em jogo marcado para domingo, dia 17, às 3 horas da tarde, no estádio Santa Cruz, Arena Nicknet Eurobike.